Oi gente, hoje eu venho com mais uma diquinha caseira. Dessa vez vamos fazer um shampoo desamarelador, conhecido popularmente como shampoo roxo. Já é um conhecido nosso, né? Que somos loiras. Vamos precisar de um shampoo branco, violeta genciana. Agora vamos misturar os dois ingredientes. Eu vou colocar aqui nessa vasilha para mostrar para vocês e explicar bem direitinho como funciona o shampoo desamarelador. Vamos precisar colocar somente 10 gotas de violeta genciana. Não mais do que isso. Atenção! O shampoo desamarelador não vai deixar seu cabelo mais loiro. Ele tem o objetivo de neutralizar as cores, retirando todo aquele amarelado terrível com um dos fios. Além disso, você vai perceber que depois da lavagem, seus cabelos vão ficar com os reflexos acinzentados. Isso acontece porque a cor roxa do produto anula os pigmentos amarelos e alaranjados dos cabelos. Essa diquinha que eu faço, eu uso apenas uma vez por semana. Tá ótimo! Pode se usar até duas vezes no máximo, mas eu uso só uma. Depois da aplicação do produto, é sempre bom fazer uma hidratação para deixar os cabelos loiros maleáveis. Quem quiser, aqui em cima, eu vou deixar linkado a hidratação que eu faço com creme e óleo de coco. Bom, depois de usar o shampoo, eu lavo normalmente, eu deixo agir por 3 a 5 minutos no máximo. E depois eu enxagou. É isso, gente! Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Compartilhe com seus amigos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho